Pessoal, vamos falar sobre o Felipe Neto. O Felipe Neto, o youtuber que está em Paris e passou mal e foi atendido em hospitais em Paris e aí falou Viva o SUS! Vamos entender a hipocrisia do que ele disse aqui. Essa notícia foi sugerida por Afrobege, PdLibert e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Felipe Neto está em Paris, na França. E daí ele passou mal, alguns dias atrás, dia 8 de abril, e achou que estava com Covid, não sei o que lá, mas aí fez o teste, não estava com Covid não, estava com alguma outra coisa, estava passando mal. E daí procurou a notícia, procurou um hospital lá na França. E aí ele descobriu que aqui na França é uma lástima, os hospitais privados são ruins, os públicos você fica horas e horas para fazer uma consulta simples, os remédios disponíveis são péssimos, e até de pirona é proibido aqui, né? E daí falou, não, você tem que valorizar o Brasil e não sei o que lá, valorizar o SUS, viva o SUS e não sei o que lá. Você percebe a inconsistência aqui? O que ele falou? Qual que ele falou que era o problema da saúde pública lá na França, né? Você fica horas e horas para fazer uma consulta simples nos hospitais públicos da França. Olha só aquilo que eu falo. É a mesma coisa do SUS aqui. O problema do Felipe Neto é que ele sabe que ele não vai usar o SUS aqui no Brasil. Ele não usa o SUS no Brasil. Como assim? Você acha que o Felipe Neto vai ficar horas e horas sentado na UPA de Botafogo para ser atendido? Não vai, pô. Ele vai para uma clínica particular. Então, no final das contas, essa história dele aqui, ele está enaltecendo o SUS, está falando vivo o SUS, mas na verdade ele está jogando contra o SUS, né? O SUS é um erro enorme, é uma coisa terrível. Saúde é algo importante demais para deixar na mão de políticos. Jamais deveria se envolver político com saúde. O SUS só atende a político. Em que sentido? Nas licitações, quando faz aquelas licitações enormes para comprar um monte de coisa, um monte de porcaria que no final acaba apodrecendo em depósito e nem é usado. Por quê? Porque o objetivo do SUS é atender ao cliente final dele. Quem que é o cliente do SUS? Não, não é a população. O cliente do SUS são os políticos que fazem lá as licitações e ganham dinheiro e desviam dinheiro do Estado. É para isso que serve o SUS. Esse negócio de atender pessoas lá na ponta, isso é só um negocinho que eles fazem ali para justificar a roubalheira toda que vem antes. Não se pode ter saúde pública. Não existe saúde pública. Em todo lugar que a saúde pública é colocada, ela é uma tragédia. Por quê? Porque você coloca a saúde na mão de político. O que o político vai fazer? Ele vai se aproveitar daquilo para ganhar dinheiro e o pobre que se ferre, meu amigo. Aí vem um monte de gente falando, caramba, como você pode ser contra o SUS? Mas e o pobre? O que ele vai fazer? Meu amigo, se o pobre não tiver que pagar o imposto que ele paga hoje para sustentar o SUS, ele poderia com muito mais facilidade pagar um plano de saúde, pagar a consulta quando for necessária, pagar um monte de coisa. Esse negócio de achar que o SUS é de graça, não é. O SUS custa. Você já paga ele antes. Você paga via impostos, o SUS, mesmo que você não use. Então, na verdade, é o pior dos mundos. Porque você paga por um serviço que, se você quiser usar, você não usa. Porque o que ele falou aqui sobre a França, de que você fica horas e horas para fazer uma consulta simples, adivinha como é que é o SUS? É a mesma coisa. Horas e horas, filas intermináveis, cirurgias que nunca são marcadas, pessoas, gente na fila para cirurgia que morre antes da data da cirurgia. É assim que funciona a saúde pública no Brasil. É uma tragédia completa. E faz sentido isso. Por quê? Se você contratasse a saúde diretamente, você paga o médico, paga a clínica diretamente, você é o cliente. Aí a clínica vai fazer de tudo para te agradar. Por quê? Porque ela quer que você volte lá quando você precisar novamente. Ela quer que você tenha uma experiência boa, que você volte, retorne àquela clínica. E é por isso que o pessoal que vai em clínica particular acaba sendo o melhor atendido, porque ele está pagando. O SUS, ao contrário, ele diz que vai prover segurança para todo mundo, mas lembra, cliente é quem dá o dinheiro. Se não é você dando dinheiro, você não é cliente. O pessoal vai estar pouco se importando com você. Ou seja, vão deixar você em qualquer canto mesmo. E é o que a gente vê no SUS. É o que a gente vê. O pessoal em marca no corredor, sentado em poltrona, na sala de espera e o médico dormindo. Por quê? Porque você não é o cliente, cara. Eles não estão nem aí para você. O cliente do SUS são os políticos. É as licitações, é a grana que roda ali. Ali que é o cliente, ali que a coisa é bem feita. Aí, meu amigo, você pode saber, tem um monte de jogada aí, de licitação, de coisas bacanas no SUS, justamente para agradar os políticos. De novo, saúde é importante demais para deixar na mão de políticos. O SUS tinha que ser privatizado já. desmembrado em inúmeras clínicasinhas, cada clínica vendida para um lado, cada emergência vendida para uma entidade própria, e acabar esse troço de uma vez, porque isso só serve para enriquecer político. Não ajuda em nada na saúde da população. Então, aí, ou seja, ele reclamou aqui, falou para não que defenda o SUS, e não sei o que lá, mas ele está falando o mesmo. O problema é que ele teria se ele viesse para o SUS aqui. É a questão que a gente sabe. Você acha que Felipe Neto iria no SUS se ele tivesse passado mal aqui no Brasil? Você acha que... Você veria Felipe Neto lá na fila da UPA de Botafogo ali? Ele mora em Botafogo, né? Não sei onde é que ele mora, não. Eu sei que ele mora aqui no Rio. Mas você acha que ele iria na UPA de Botafogo ali e fica sentado esperando? Não. Vai numa clínica particular, é lógico. E aí, ele fala também que os hospitais privados lá são ruins, né? E eu não duvido nada que ele fale isso, justamente pela questão da regulamentação da saúde lá também, que é uma coisa muito forte lá na França, e é o que também torna a saúde americana muito ruim. Por quê? Embora nos Estados Unidos você não tenha um SUS, ou agora até tem, né? O Obama-Kerjit é praticamente a mesma coisa que um SUS. Agora, o que acontece? É tanta regulamentação do Estado, é tanto detalhe que eles fazem, que você acaba tendo um serviço ruim. Se deixasse o livre mercado agir, teria um serviço muito melhor, né? Ele reclamou que até de pirona é proibido aqui, né? Culpa de quem? Culpa do governo francês, é lógico. Os idiotas lá que ficam imaginando coisa e coisa e tal. E aí, ou seja, é o que acontece com todo socialista, né? Enxerga o problema. Quando vai usar o Estado, vê que o Estado não serve, não resolve o problema, mas na cabeça dele é o Estado, aquele Estado ideal, é o SUS ideal. É o SUS da vacina, que o cara foi lá em cinco minutinhos, tomou a vacina e foi embora. Ali funciona, o SUS faz bem a vacinação, é verdade. Mas em termos de atendimento, nossa senhora, de jeito nenhum. É uma tristeza isso daqui. O cara, no próprio argumento dele pra dizer por que você tem que valorizar o SUS, ele fala que o problema é que lá na França fica-se horas e horas para fazer uma consulta simples. E é o que eu falei aqui também. Muita gente fala assim, ah, não, o SUS não funciona no Brasil, mas no resto do mundo funciona. Não, ele não funciona em lugar nenhum do mundo. Na Inglaterra, o NHS, tá o tempo todo na televisão lá, que é o SUS de lá, como um exemplo de coisa ruim, de gente esperando, o pessoal sentado no chão, a mesma tragédia. No Canadá, horas e horas de espera pra ser atendido. Lá também tem um sistema público de saúde. Qualquer situação é essa. É porque eu falo, não adianta, o incentivo está errado. É um erro enorme deixar a saúde na mão de políticos. Só vai ajudar os políticos. Nunca que vai ajudar a saúde. Ah, sim. E o mais engraçado também, ele fez um stories aqui no Instagram dizendo que o médico receitou azitromicina. Aí ele lembrou da propaganda aqui no Brasil de que azitromicina com ivermectina e não sei o que lá, que não pode tomar e não sei o que lá, que faz remédios não comprovados contra a Covid, e não sei o que lá. E aí ele não quis tomar azitromicina. É um cara muito esperto mesmo. Isso aqui aponta pra um outro problema que eu vejo com essa questão da pandemia, hein? Tem um monte de gente agora achando que a televisão sabe mais de medicina do que os médicos. Isso é um caso grave, tá? Isso é um caso problemático nisso daí, porque certamente não, não é verdade. Ao contrário, a gente sabe que televisão só teve a ver com interesses escusos, interesses políticos, interesses de companhias farmacêuticas. No final das contas, realmente querer ajudar a população, nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho